Mais uma semana começando e se tratando de tempo e temperatura, ela começa totalmente diferente da semana passada, hein gente? Olha, sem previsão de chuva, essa segunda-feira começa ensolarada aqui em Três Lagos e nas demais cidades da região leste. Vamos dar um pulinho lá fora pra você ver como que o dia tá bonito hoje? Olha esse céu, imagens aí do nosso repórter cinematográfico Max Silva e olha, mínima de 19 graus em Três Lagos hoje e a máxima chega até 35 graus. Aqui em Três Lagos, céu aberto, venta um pouquinho, né? Porque aqui em Três Lagos quase não tem vento, mas nessa segunda-feira tá tudo muito diferente da semana passada. Teve chuva até na sexta-feira, o sábado foi de clima, sim, maravilhoso, né? Foi muito assim, as temperaturas não se exaltaram e o domingo um pouco mais quente. No decorrer dessa semana, viu, o calor predomina. Não tem previsão de chuva e os termômetros podem chegar aos 40 graus. Eita, como já mudou tudo por aqui, hein? Vamos acompanhar então aqui no nosso painel pra saber como que fica a temperatura para terça-feira. Olha só, Três Lagos, mínima de 18 e máxima de 37. Brasilândia, mínima de 18, máxima de 37 também. Água clara já amanhece calor, ó, já começa nos 26 graus e a máxima chega aos 38 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 19 e máxima de 36. Paranaíba, mínima de 20 e máxima de 37. Inocência, mínima de 16 graus e máxima de 35 graus. Israel Espíndola é com você!